Estou de passagem comprada Estou rindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, a prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder Olha aí, filho de peixe é peitinho Por isso eu te apresento no pintinho Cicinho, meu filho, é com você, Cicero Canta pra juventude brasileira Estou de passagem comprada, de mala arrumada, doido pra te ver O trem já está partindo, não vejo a hora de beijar você Quero que você me espere, desembarcar naquela estação O desejo de te ver sorrindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, a prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder Estou de passagem comprada, de mala arrumada, doido pra te ver O trem já está partindo, não vejo a hora de beijar você Quero que você me espere, desembarcar naquela estação O desejo de te ver sorrindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, a prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder Estou chegando, meu bem, para ficar com você Estou chegando, meu bem, para ficar com você Estou chegando, meu bem, para ficar com você Obrigado.